Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 receitas feitas com banana verde. Eu estou com um cacho de banana aqui em casa que eu trouxe da Roça, já tem mais de uma semana e elas não ficam maduras, eu acho que elas foram tiradas muito verdes e para a gente não perder, vamos fazer aqui algumas receitas e vou compartilhar aqui com vocês. A primeira receita que eu vou fazer é um patacom. Patacom, para quem não conhece, é típico da Colômbia, tá? E vou te ensinar como que faz, fica muito gostoso. E para decascar a banana verde é um pouco mais difícil, basta você dar uns risquinhos nela, tirar essa pontinha e aí ela sai com facilidade. E as bananas aqui já descascadas, elas estão escurinhas assim por causa do leite da banana, tá? Então agora é só colocar aqui dentro do óleo, na panela, com óleo quente e vamos agora dar uma fritada aí até elas ficarem bem douradinhas por fora. A gente abaixa mais um pouco o fogo para que elas possam dar uma amolecida por dentro também, tá? E quando elas estiverem assim, ó, bem douradinhas, a gente tira e coloca aqui num papel toalha. E enquanto as bananas vão aqui dando uma esfriadinha, a gente já vai fazer aqui também a banana chips, né? Aquelas bananinhas que a gente sempre compra aí pela rua e é muito fácil de fazer. Basta você pegar um descascador aí, né, gente, de legumes e fazer isso aqui que eu tô fazendo diretamente na panela. Elas ficam bem fininhas, é bem prático também e ficam assim, gente, bem douradinha, bem sequinha, crocante e fica muito gostosa, né? E agora a gente vai dar continuidade aqui no nosso patacom. Você vai pegar uma sacola plástica aí, higieniza ela, né, pode ser um plástico filme e coloque assim como eu tô colocando, bem no meio da sacola dobrada. Aí você vai precisar de um peso, aqui eu tô usando uma tábua de cortar carne e dá uma amassadinha nela, a gente vai achatar essa banana, tá? Aí ela fica assim, gente, ó, nesse formato bem chatinha. Essa banana, gente, eu aprendi a fazer na Colômbia, um tempo que a gente passou na Colômbia e lá eles comem muito banana frita, de tudo quanto é jeito. Essa aqui é uma das formas como que eles comem a banana, gente, e eu super aprovei aqui em casa, todo mundo gosta e com certeza você fazendo aí, você vai gostar também, porque vocês vão ver que fica muito gostosa, tá? Fica aí até o final do vídeo pra vocês verem aí a continuidade, tá? Depois que a gente amassa, gente, as bananas, a gente volta com elas novamente pro óleo e vamos continuar fritando mais um pouquinho por dentro agora. Elas vão ficar bem crocantes, fica muito gostosa, gente. Aqui, gente, é muito rápido, tá? Como elas já foram fritas, aqui é só pra dar uma fritadinha por dentro. E aí a gente já retira e coloca aqui num papel toalha pra absorver bem o óleo. E se você já está gostando aí desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Agora com as bananinhas já fritas aqui na nossa banana chips, vamos pôr um pouquinho do sal. Fica muito crocante essas bananinhas fritas. Agora vamos aqui pro patacom, tá, gente? Agora, se você quiser comer ela assim, do jeito que ela está, tá bom. Mas aqui, gente, eu vou fazer do jeitinho que a gente comia lá na Colômbia, como eu aprendi, né? A gente passa aqui por cima a maionese, aqui eu estou colocando uma pitadinha de sal. E aí passa, gente, a maionese por cima. E depois o ketchup. Agora é só ralar, gente, queijo por cima. Pode ser o queijo parmesão, qualquer tipo de queijo que você queira, tá? E olha, gente, é só saborear. Eu fiz essas bananas aqui pro nosso café da manhã. Fica uma delícia com o cafezinho. Pode servir com suco, com refrigerante, pro lanche da tarde. Fica muito bom, gente. Aqui em casa, gente, eu não perco banana de jeito nenhum. Quando tem banana verde, eu sempre faço aqui pro lanche da tarde, pro café da manhã. Combina super bem aí com o café. Como vocês estão vendo, eu estou aqui comendo, né? Tomando aqui com o meu café. E agora, gente, a nossa próxima receita vai ser um doce de banana verde. Eu já fiz aqui doce de banana amarela. Eu já tenho aqui no canal a receita. Agora eu vou passar pra vocês a receita da banana verde. Então, eu estou colocando aqui as bananas verdes na panela. Pra esse doce, eu vou fazer aqui com oito bananas, tá? Então, aqui, coloca água e levar pra cozinhar aí por vinte minutos, tá? Após vinte minutos, eu deixei ela esfriar bem. E aí, a casca, ela já sai com bem facilidade, ó. Agora aqui, a gente vai amassar essas bananas. Eu amassei com garfo. É mais difícil um pouco com garfo. Se você tiver aí um espremedor de batata, é melhor ainda, que ela fica bem espremidinha, né? Quanto mais, assim, amassada, gente, ela ficar, é melhor, tá? Com garfo, ela ainda fica uns gruminhos. Agora que eu já amassei as bananas, aqui na panela, eu coloquei aqui um pouquinho de manteiga, só pra untar, meia colher, tá, gente? Meia colher de sopa aí de manteiga e uma xícara de açúcar. Essa quantidade aqui é pra oito bananas, tá, gente? Se você for fazer com mais, pode ir aí dobrando a receita. Agora a gente vai deixar esse açúcar aqui derreter e dar uma caramelizada, tá? Agora que o açúcar já deu uma caramelizada, eu tô colocando aqui dez cravinhos da Índia, tá, gente? Pra dar um sabor, mas é opcional. Agora aqui a gente vai misturar toda a banana amassada, né, com esse caramelo de açúcar. E vamos continuar mexendo aqui mais ou menos dez minutinhos até encorpar bem aqui. Aqui eu tô colocando, gente, cerca de dois dedinhos de água, tá bom? E aí a gente continua mexendo até dissolver todo o torrão de açúcar e a banana ficar aí bem pastosa. A nossa banana aqui ficou pronta, né, o nosso doce. E essa aqui, gente, minha, como eu falei, eu amassei com garfo, ela ficou assim com os gruminhos da banana. Mas não tem problema, não. Se quiser, já pode servir, deixar esfriar e servir. Só que eu quero que o meu doce fique assim bem pastoso, sabe? Então eu tô passando aqui na peneira e vocês vão ver como que eles vão ficar assim bem mesmo pastoso. Então é só misturar assim, dá um trabalhinho, gente, mas vale a pena, né? Mas é opcional, como eu falei. Se você não tiver nenhum problema aí com os gruminhos, os pedacinhos de banana que fica, você pode já servir. Mas eu fiz assim, ficou muito bom. Agora aqui, gente, é só arrumar bem bonitinho aqui, deixar esfriar e levar a gente na geladeira e comer geladinho. Ficou muito bom, gente. Sério, aqui em casa todo mundo aprovou. Então faça também aí na tua casa. Não ficou aquele doce enjoativo, sabe? Muito doce, ficou uma delícia. Então, gente, aqui tem mais uma opção pra você fazer aí e aproveitar a banana verde que você tiver aí na tua casa, tá? A nossa terceira receita vai ser o mingau de banana. Eu já tenho também essa receita aqui no canal, mas faz muito tempo que eu compartilhei e vou compartilhar de novo. Aqui eu de casqueia banana estou raspando com a colher, tá? Você pode fazer aí ralada se quiser. Eu prefiro raspar. Aqui, gente, eu estou mostrando que eu deixei uma casquinha pra eu poder apoiar, né? Pra até ajuda a não escorregar na hora de raspar a banana e também não vai ficar muito preta, né? A primeira eu não... Eu tirei toda a casca, ela ficou assim meia preta por causa do leite da banana. Então, aqui, gente, eu coloquei aqui nessa panela duas xícaras de leite de 240 ml e aqui estão os restantes das bananas já raspadas. E eu gosto de raspar porque eu gosto de sentir depois de pronto aqueles pedacinhos da banana. Fica muito bom. E aqui vamos colocar o açúcar. Eu estou colocando aqui uma colher de açúcar, né? O açúcar é a gosto, você coloca aí do seu gosto. Eu não gosto muito doce. E também coloco uma pitadinha de sal. E agora aqui é só misturar e mexer até engrossar e cozinhar essa banana cerca de 5 minutos. E fica assim, gente, a textura dele fica muito bom. Sabe aqueles pedacinhos de banana por dentro? Nossa, gente, eu amo esse mingau. Ele é muito simples de fazer e é um mingau, assim, super nutritivo também. E se você gosta de canela, você pode também estar polvilhando um pouquinho de canela em pó por cima e saborear, gente, desse mingau. Então, isso aqui é mais uma receita feita com banana verde. Eu fiz também um cozidão de costela e aí eu coloquei, não coloquei a receita completa, mas estou deixando a imagem aí. E ficou muito bom, gente, banana verde dentro do cozidão. Então, espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.